Manos, no que eu me fui enfiar, mano, eu tinha 130 mil coins, mais ou menos, portanto gastei 35 para 40 mil coins em fazer SBCs, mano, fiz aquele do, não sei, e fiz o TOTS trocável, não é TOTS, foda-se, foda-se, fiz o, como é que se chama, o Team of the Week trocável, 84, e fiz aqui um que estava para aqui para o meio, que era tipo, tipo encontros de calibre, mas eram sim, que dava um pack todo especial, não sei o que, e fiz este aqui, que ainda podem fazer se quiserem, opa, manos, vamos ver no que é que dá, não é, eu até sou um gajo que às vezes até tenho sorte nesta brincadeira, vocês sabem que às vezes até tenho sorte, está aqui aquele que eu vou deixar para o fim, que é este, é o TOTS Team of the Week pelas 84, a última vez que fiz isto não gravei, calhou-me o Santimina, vamos ver, manos, vamos abrir os packs que aqui estão, opa, aqui isto é tudo uma x-back, vamos começar por este, olha, ver o que é que dá, vamos deixar os packs de jogadores para o fim, ok, vamos começar por este e ver o que é que dá. Malta, desculpem agora aqui o meu sellout time, manos, temos aqui a parceria com um x-bet, manos, vocês basta clicarem no link e já estão a ajudar, se forem menores de 18 anos não apostem, manos, basta só clicarem no link, cliquem e fechem que já estão a ajudar, as pessoas que quiserem apostar, pá, manos, vocês na 1x-bet, vocês podem apostar em tudo, e-sportes, futebol, handball, bilhar, handball, voleibol, basquetebol, naquilo que vocês quiserem, manos, têm diferentes métodos de pagamento, têm diferentes métodos de depósito e de levantamento, vocês podem apostar, também têm casino online, manos, têm tudo e mais alguma coisa, e a bet, a 1x-bet é uma das mais rápidas a fazer a transferência para vocês, ok, manos, faz favor, quem quiser ajudar, cliquem em força aí no link em baixo, basta só clicar, ok, isto vai estar em alguns vídeos, manos, porque foi o contrato que eu fiz com eles, e cliquem só no link aí em baixo que já vão estar a ajudar, ok, manos, quem quiser registar-se, lembrem-se que tem que ser maiores de 18 anos, quem puder, quem não puder, não interessa, basta só ajudarem, ok, a clicar no link aí em baixo, muito obrigado, malta, fiquem bem, para pelo menos um walkout eu já me dava por feliz, aposto nem placar vai ser, não é, FIFA? Ah, vai lá, foi placar, espanhol, ponta de lança, Fernando, não, Fernando Torres, não, olha, Diego Costa, já vale, já vale, manos, já vale uns coines, um molho de coines, 15 mil coines, então já não vale 15 mil, olha ali, 15 mil, Olha, olha, olha Vale, vale, 15 mil coins Vale, 15 mil coins Olha, Papo Gomes Oh, pimba, mais que eu 7 mil, 8 mil já faz 7 mil coins já faz 22 mil Já está quase ali no profit Já está ali quase no profit Isto eram os jogadores? Olha, não vi Burro da merda Ora bem, agora, pack de jogadores Electrum Prime 6 de ouro, 6 de prata 6 de ouro, 6 de prata E este é, ok Então vamos abrir este, este Electrum Prime A ver o que é que dá Opa, pelo menos um walkout Já me dava por feliz Pois está bem Está bem, FIFA Olha, pelo menos é placar Brasileiro, médio central ofensivo Dual Nasr, ô carago Juliano Sei lá que equipa é aquela, mas eu acabei de inventar Não sei se vocês têm bem noção disso Eu acabei de inventar, não é? Juliano Ah, por carago, não é? Isto é tudo merda Oh, corona, corona, corona Corona, o Ute O Ute Coisa Pronto, está bem Leva lá Vamos lá abrir o próximo Oh, FIFA Só um walkout Eu nem quero Eu já não me importo que não seja TOTS Mas um walkout Oh, TOTS Pronto, FIFA Está bem É da 2ª Liga Inglesa, não é? Ou do Caraças mais Não interessa Não interessa 10 mil coins Já tenho profit, manos Já tenho profit Pimba 10 mil coins Deve ser o mínimo De certeza Quanto é que me dão por isto? 10 mil Já tenho profit Já tenho profit, amigos Eu sei que é profit que se diz Mas já tenho profit Quanto é que isto vale no mercado? No mínimo 9 mil e 800 Pronto Está feito, amigos Está feito o meu profit Profit Oh, e com 2 aqui Pimba Chupa O que interessa é ter profit O resto Profit já tenho Bom, agora queria mais qualquer coisa Vamos abrir este Só tem 6 raros, não é? Vai ser outra vergonha É o costume Nem o walkout, amigos Nem pela cara Nem pela cara Que vergonha Mil e vozes Eu nem sei dizer o nome do cérebro Do gajo, meu Fonix Por amor de Deus, meu Oh, FIFA O que é esta merda? A menos Olha, sei o Morrato do armário Como o Maninho lhe chama, não é? O Daniel Podense Não me sei nada, amigos Nadinha Olha Tudo para venda Pimba Mil coins Agora este Oh, pá, FIFA Aqui tens que me dar uma carta decente, FIFA Walkout Azul 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 Foda-se Olha o informe Ah, puta que pariu O que é esta merda? Coagliar é ela? Ah É jeitoso Um bocado velho Mas é jeitoso Quanto? Pode ser a FIFA Pô, eu aceito O que é? 30 mil coins? Eu aceito FIFA Na boa Aham Na boa, FIFA Um 88 Até não aceito 30 mil coins Pimba Olha o Fred Pimba Mais 3 mil aqui Olha o Bailey Pimba Mais 3 mil aqui Pimba Olha o Pastor Aham Mais 2 mil e 500 Olha o Sané Mais 3 mil aqui Oh, Pumba Isto já é exagerado Não é FIFA Pronto, ok Mas não está mal Podia ser pior Agora vamos lá ver o próximo O Tote O Team of... Não é Tote, pá É Toto É Team of the Week Oh, FIFA Oh, FIFA 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 Placar Claro, não é? É coisa E... Vai lá FIFA Espanhol Oh, pronto Médio centro Oh, da China Ainda por cima Oh, pô Amente o Jonathan É pela peida acima FIFA Pela peida acima FIFA Que esta merda Que tristeza é esta? É Dá o quê? Se der 20 mil Dá muito, amigos Oh Pronto Está bem FIFA Está bem Pronto Queres ser assim Maldoso Temos aqui Tanta coisa boa Tanta coisinha Para vender Olha, olha Pimba Tanta coisinha Para vender Cogliarela Ai, ai Trinta mil Pelo barato Ele sai aos trinta K Mais ou menos É Pelo barato Eu ainda não vi trinta mil Aqui Presposto Trinta mil K Trinta mil aqui Tu Quinze mil aqui Tu Dez mil Dez mil Tu Ou é isto Tens algum Dez mil Dez mil Dez mil Vai não Têm Não lhe pegam Este é Quick Sale Ok Há está Olha O Jonathan Já foi Cocô E este Quinze mil E quinientos Quinze mil Quinze mil Opá Treze mil Treze mil Doze Seiscientos e cinquenta Olha Olha O Cogliarela Também já foi Já temos Profit Pimba Ora Este vai Onze mil Dez mil Nove mil Nove mil Nove mil e trezentos Oito quinhentos Oito quinhentos Amigo Para vocês Oito quatocentos Já está fixo O Tá O Tá Seis mil E quinhentos Seis mil E quatocentos Cinco mil Cinco mil Cinco mil Quatro mil E quinhentos Quatro mil E quatocentos O pastor Já estão a dar ali Treze mil E quinhentos Treze mil Treze mil Treze mil Doze e novecentos Deze seiscentos Doze e quinhentos Doze e quinhentos Pá Doze mil Doze mil Mil e novecentos Tu O Bailey Quatro mil Quatro mil Quatro mil Treze setecentos Treze setecentos Treze mil Doze e novecentos Doze e novecentos 2,900, 2,900, 2,500, 2,500 pelo Whaling, o fred, 4,500, 4,500, 4,500, foda-se, há imensos freds, foda-se, há assim tantos freds no mercado, 4,500, 4,400, já vi que isto vai para os 3,500 mais ou menos, 3,400, umas cães valentes também, aqui tu, o Sonet, 4,000, 2,900, 2,400, 2,300, 1,000, isto é, isto é, coisa, o Tolocha está mal aqui, é, venda rápida, enganei-me se calhar, e o Santimina, o Santimina está a sair a 30,000, 26,000, 25,000, 25,000, quem dá menos, pá, 20,000 coins, pá, estou a ser simpático, é, round ones, começamos aí com 95,000, já vamos com mais 63,000 coins, ainda falta aqui, pumba mais um bocadinho, 60,000, pronto, temos aqui, 13, 13, 13, 21,5, 21,5, 23,5, já não conta, e esta, ok, pronto, está bem, está bem, sai lá daí, portanto, ok, 13, 21,5, 21,5, 22, 25, 45,000 coins, vá, mais ou menos, ficamos ali com 203,000 coins, aproximadamente, se conseguirmos vender estes 4 marrecos, manos, digam aí, o que é que vocês acharam do vídeo, espero que se tenham divertido, obrigado a todos, foi um vídeo diferente, não vai ter muitos cortes, porque, acho que também não é necessário, espero que se tenham divertido, e não se esqueçam que isto, sem vocês, não tem graça nenhuma, a continuação, obrigado por terem assistido, e fiquem bem, maltinha.